O mundo atual nos requer muita cautela, há uma enxurrada de ofertas que levam e pedem o nosso nome, nossos dados, nosso CPF, ou seja, o mundo está com muita sede de oferta, ainda que seja uma estabilidade econômica, porque houve uma transformação muito grande entre o que existia, por exemplo, imóveis, haviam corretores e tudo mais, que ofereciam e hoje, só pelo teu CPF, já batem na sua porta, te ligam. E esse tema tão interessante, tão importante, eu vou discutir hoje com a doutora Juliana Cavallini, que é a presidente da Comissão de Proteção e Privacidade aqui da Associação da OAB. Sempre bom tê-la aqui, prazer em voltar à nossa casa aqui para te conversar. Obrigada, Serginho, mais uma vez pelo convite, toda a equipe da OAB. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é tão atual e, ao mesmo tempo, tão desconhecido para os titulares, porque a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor há quase três anos, entrou no nosso ordenamento e foi promulgada há quase cinco, em 2018. E o que a gente pode ver hoje é que, em 2018, quando ela foi publicada, ninguém sabia o que era a Lei Geral de Proteção de Dados. As coisas foram evoluindo. Hoje, ela entrou em vigor em setembro de 2020, no meio da pandemia, e hoje a gente pode dizer que algumas empresas mais responsáveis já estão se adequando. Então, eu acho que a gente já pode dizer que nós evoluímos um pouco, né? Antigamente, quando você queria alguma coisa, você ia nas páginas amarelas. E mudou completamente. A prestação de serviço mudou. E para atingir a prestação de serviço, onde há muita gente, ficou algo feroz e sem limites. Então, aqui, antigamente, como se não se conhecia disso, não sabia, o nosso nome não valia tanto assim. E hoje vale, principalmente, para as empresas que querem ofertar uma melhor para elas, uma melhor chance de prestação. E isso daí expôs muito porque você tem até, isso tem até a ver com o emocional do consumidor, que tem lá o seu dia estressante e, de repente, recebe uma oferta de uma maneira insistente, porque as prestadoras, às vezes, elas contratam empresas privadas. Então, você recebe uma ligação ou do Rio Grande do Sul ou de Roraima de uma maneira insistente. Como descobrir? E aí, esse é o mundo real, né, doutora? É o mundo real e é o mundo real que a gente precisa ter mais cautela. Por quê? Quando a gente fala de dados, a gente está fornecendo os nossos dados a todo momento. Por que a lei geral de proteção de dados, ela existe? Para devolver para o titular a sua autodeterminação informativa. Eu gosto de falar, sim, que a lei trouxe os poderes de Grayskull para os titulares porque é justamente isso. O titular, ele tem que ter o direito de saber o que ele quer fazer com o dado dele e impor isso daí. Só que a lei, o que ela traz? Ela traz algumas diretrizes, como, por exemplo, é, primeiro, a lei geral de proteção de dados não é uma lei que funciona só no Brasil. Ela tem parâmetros internacionais. Então, a partir desses parâmetros internacionais, ela traz para o nosso ordenamento algumas métricas para com que as empresas, elas aprendam, elas saibam tratar os dados com mais ética, com mais responsabilidade, de forma mais preventiva. Então, esse é um ponto. E o que a lei exige das empresas? Eu quero saber o que você está fazendo para proteger os dados pessoais que você mantém no seu acervo. A partir daí, a empresa, ela tem que adotar medidas técnicas, medidas administrativas. O que são as medidas técnicas? Ter um sistema de segurança da informação robusto para proteger aquele banco de dados. E não é qualquer sistema. A lei não traz também, a lei não impõe, olha, você tem que implementar o sistema X. Ela diz, não, ela fala o seguinte, ela dispõe do seguinte, você tem que ter sistemas, medidas técnicas atualizadas de acordo com o estado da arte, que é justamente aquilo que está, o que a gente tem de melhor naquele momento no mercado. Mas o que eu vejo, no bojo da legislação, tenho certeza que ela vai delimitar e vai direcionar, dar diretivas para onde as empresas devem ir e como elas devem proteger o consumidor. Só que o que acontece, onde um país, onde a concorrência para determinados assuntos, ele é tão limitado, eu vejo que as empresas acabam fazendo, no dia a dia, o que elas querem. Então, é lógico que a lei veio para trazer, e quando a lei, em um assunto tão novo como esse, ela demora ainda a produzir a jurisprudência, a questão de casos concretos. Mas o que a gente vê, nós temos aí uma decisão, nós temos a questão legal, e nós temos a questão econômica, e então eu vejo empresas de telefonia, empresas de... Acabam inundando o consumidor, e sem menor problema, já te falo do teu CPF, e o teu CPF é usado como qualquer, para N coisas. Tem uma questão importante, existem já algumas ações judiciais sendo movimentadas aí, que já foram ingressadas, houve até já recentemente publicado uma jurimetria a respeito dessas decisões, que envolve tanto o STJ, mas sete tribunais, entre eles Tribunal Regional de São Paulo, se eu não me engano, Paraná, Distrito Federal, Goiás, e dentro dessas decisões, existem algumas decisões que elas estão tendo condenações e outras não. Então, assim, decisões que envolvem desvio de finalidade, como, por exemplo, eu forneci o meu dado para aquela empresa, e aquela empresa utilizou aquele dado para outro fim, e isso está gerando condenação. Agora, num vazamento de dados, no qual o titular entra, buscando uma indenização daquela situação concreta, nesse caso, os nossos tribunais ainda estão se movimentando, estão maturando, eles estão mais prudentes nas condenações. Por quê? Porque a gente ainda não sabe se a responsabilidade, ela é objetiva do controlador, ela é subjetiva, se é a enreipsa, que é a natureza enreipsa, na qual, sim, é só uma presunção. Então, nesses casos, o ônus vai, ele é devolvido para o titular de dados, no qual ele tem que provar, olha, eu tive um dano, e agora eu tenho o direito de ter uma condenação, mas o ônus é dele. Então, nesses casos, os tribunais estão sendo mais cautelosos, porque a gente faz, como você disse no começo, a gente está maturando ainda, a gente precisa evoluir, e os juízes também estão cautelosos nesse sentido. E o Brasil, acho que é o principal país do conflito. O Brasil demanda muito, então, às vezes, causa situações que nem objetivamente alcançam essa situação, elas são demandadas com esse propósito, e às vezes, e isso inunda o judiciário. Então, na verdade, quando a gente coloca sobre o judiciário, sempre um todo, sempre uma cadeia, porque você tem essas questões, entender realmente a finalidade da lei, tem a aplicabilidade dela nos casos concretos com relação às empresas. Nós temos os aspectos econômicos que resultam disso também. Essa economia é digital, né? Exatamente. A nossa economia é digital, e houve uma mudança no perfil também da prestação, porque antigamente, alguém vendia para você algo, quando ela te ligava, o cara vendia a Barça, ele batia na sua casa, olha, estou aqui apresentando, mas ele já pegava na lista telefônica. Mesmo assim, eles já, quer dizer, nós já temos essa cultura, mas hoje é digital e ela é colocada, e os nossos meios de pagamento, de comunicação, é tudo digital. Então, eu acho que são N situações ainda muito novas para a legislação mesmo, né? A economia digital propiciou o volume de dados, a massa de dados, de uma forma muito rápida, que é o volume, a variedade, velocidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e isso acaba fornecendo para as empresas informações a nosso respeito que a gente não gostaria que elas obtivessem. E quando ocorrem esses cruzamentos, por exemplo, ah, eu vou fornecer só o meu CPF para aquela loja do shopping e a data do meu nascimento para eu conseguir um cashback. Ok, só que se aquele banco cruzar com outro banco, ou um banco de uma farmácia, ou um banco de alguma clínica, é dado sensível, mas acontece incidente de informação, cruza, eu posso obter o perfil econômico daquele titular, eu posso obter o perfil de saúde daquele titular, eu posso obter o perfil comportamental daquele titular. Então, tudo isso gera um risco, gera uma vulnerabilidade para aquele titular, e é isso que a lei está trazendo. O titular tem que saber, eu quero decidir com quem vai ficar os meus dados e quais dados vão ficar. É claro que dentro desse contexto todo, a lei também dá para a empresa uma segurança, no sentido de que tem dados que eu preciso preservar no meu banco. Eu não posso simplesmente excluir ou anonimizar só porque você está pedindo. Eu tenho que fazer uma análise para saber se esse dado eu tenho que guardar por uma obrigação legal, e aí ele tem uma justificativa, ou para cumprir por uma obrigação regulatória. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas o que a lei obriga? Obriga que a empresa, ela faça uma análise dos dados dela, que é justamente a adequação. Então, a lei fala assim, eu não quero saber qual foi o dano, no primeiro momento, o que você causou ao titular. A lei quer saber o seguinte, o que você está fazendo para proteger esse dado que está no seu acervo? Você tem controle? Você sabe o que entra, o que sai e quando você vai excluir? É mais ou menos nesse sentido. Aí você colocou no universo onde nós temos três questões, que as agências reguladoras determinadas, elas têm uma obrigação, as agências reguladoras têm, e nós temos também esse universo do cadastro digital, de você ir ao shopping, também de uma empresa que nem presta serviço, apenas uma, ela está uma vendedora, é uma empresa que está vendendo um produto e já te cadastra, já te pega os teus dados, e aí hoje é tudo aplicativo, então ela te coíbe, não é coíbe, mas ela é meio coercitiva, se você não colocar, se você colocar os teus dados, você não preenche o cadastro, você não compra. E aí você tem um problema também maior, desde serviços essenciais, com luz, água e telefonia, e aí você também deve ter um papel das agências reguladoras aí de fiscalização, quer dizer, todo esse universo nos faz ficar, sermos reféns da digitalização, aí a legislação veio nesse sentido, mas aí nós temos também, mas ela está engatinhando ainda, e é difícil você ter esses casos concretos ainda. Ela está evoluindo, mas a gente tem uma boa notícia no meio de todo esse processo. Nós temos a nossa autoridade, que é a responsável por fiscalizar a proteção de dados do nosso país, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, ela está evoluindo junto com a promulgação da lei, quando ela publicou, depois de alguns meses, ela realmente começou a atuar, mas a sua atuação até o ano passado era uma atuação mais educativa, era uma atuação mais de tomada de subsídios, ela queria envolver a sociedade para com que a cultura da proteção de dados passasse a começar a ser engendrada aqui na nossa cultura. E o que aconteceu? No final do ano passado, eles anunciaram uma agenda regulatória com várias medidas que eles vão implementar de a partir de agora até 2024. E qual que é o topo da... O que está no topo da lista é justamente a dosimetria das penas. Então, é a partir dessa publicação que está prevista agora para fevereiro, então, assim, a gente está gravando agora em fevereiro de 2023, a gente já vai ter uma noção dos limites dos usos dos dados pelas empresas e as empresas já vão saber ter uma métrica melhor do que eles têm que fazer e não significa que elas vão deixar de ser punidas, multadas, não. Significa o seguinte, a gente na lei, a lei já traz lá no artigo 52, as sanções que a NPD pode aplicar. Só que agora, através dessa dosimetria, o que ela vai anunciar? Ela vai anunciar de que forma que ela vai aplicar essas sanções. Então, a empresa que já iniciou um processo de adequação, ela vai ser vista de uma forma muito mais, vai receber uma punição muito mais mitigada do que aquela empresa que ainda está no começo, porque, teoricamente, já era para ela ter começado desde 2018. Então, tudo isso vai ser analisado, só que a gente só vai saber exatamente qual vai ser a métrica que eles vão adotar até o final desse mês de fevereiro. Não, mas a lei é uma boa notícia e é um novo, um novo mundo. Também não se faz as legislações em assunto amplo, global, para entrar imediatamente e resolver todos os problemas se nós não conseguimos nem resolver problemas essenciais em básicos. Imagine saúde, educação e até higiene que tem serviço. Imagine uma lei de proteção de dados. Quer dizer, a perspectiva que nós aqui temos sempre nós que estamos operadores do direito, digamos assim, temos é que isso aqui possa vingar e determine a sociedade, na verdade, educa a sociedade, como você bem colocou, seja o privado, seja o público, seja todos. A ideia é essa, a ideia é uma mudança de cultura, a gente está participando de um processo, inclusive o judiciário, porque o judiciário ainda carece de regulações, não é só a lei, a lei é geral e a lei já trouxe algumas lacunas no sentido de que a própria autoridade deveria preencher essas lacunas, então a autoridade está trabalhando nesse sentido, está com uma agenda extensíssima e a primeira medida é justamente a dosimetria, mas é isso, a gente participa de um processo de mudança de cultura e eu digo não somente as empresas que são os maiores responsáveis pelo tratamento de dados, mas a mudança de cultura também tem que vir em nós, titulares, porque a gente só vai poder cobrar a partir do momento que a gente tem, sabe, os direitos, então a lei veio, como eu disse no início da entrevista, para trazer para o titular os poderes de que ele é dono do seu próprio dado e é ele que vai fazer essa gestão, só que ele tem que saber disso, então quando a empresa te perguntar qual é o seu CPF ou seu nome, você tem que perguntar para que você quer, o que você vai fazer com ele, por quanto tempo esse dado vai ficar no acervo, se eu quiser excluir, você exclui, como? É esse tipo de mudança de cultura que a gente tem que participar, que é um processo que a gente precisa participar. Isso é um tema muito interessante, Juliana, e na verdade ele cruza, né, algo que até outra hora era desconhecido, a gente fornecia, parecia até uma coisa importante você fornecer o seu nome e o seu CPF, porque parecia que isso era importante isso antigamente, então é, porque tinha credibilidade, você está pegando o meu CPF, numa sociedade que via o título de pagamento era um cheque e o cheque nem era aceito todo mundo se você der a razão do teu CPF, se pediam isso, era um sinal de credibilidade, hoje não, é uma mudança e essa mudança ela vem aos poucos naturalmente não só para o consumidor o titular mas sim também no todo todo mundo entendendo qual é a perspectiva do seu nome dos seus dados ser protegidos era algo inalcançável num país de desenvolvimento ainda, parte do terceiro mundo então hoje seguindo as legislações a tendência que a União Europeia coloca os Estados Unidos Japão e outros lugares nós seguimos porque o mundo é global então a gente não tem como ficar para trás por outro lado é difícil você atingir uma população com tanta gente onde não tem internet ainda então nós somos um país com muitos problemas então nunca se imaginava que o próprio judiciário o próprio juiz o próprio desembargador e o próprio ministro também tenham dificuldades em dar porque todo cidadão brasileiro também tem dificuldade com celular com dar dados qualquer um então é uma coisa que se vai se engateando e é muito importante por isso que esse assunto é realmente ele é intrigante interessante e importante porque ele vai formar uma base de uma sociedade onde ele vai falar não você vai saber a importância do seu CPF do seu nome exatamente hoje o nosso dado é coletado quando a gente faz um check-in nós chegamos em determinado local a gente faz um check-in naquele momento de acordo com as nossas autorizações porque hoje em dia a gente tem alguns celulares que conseguem fazer alguns bloqueios outros não a gente começa a receber propagandas dos arredores daquela região por quê? porque a nossa geolocalização já permitiu com que algumas empresas isso aí é coisa algoritmo inteligência artificial então assim já envolve muito além da profissão de dados mas só que todo mundo conversa nesse pacote mas é é o nosso dado sendo compartilhado por quê? porque geolocalização é um dado pessoal geolocalização pode ser um dado pessoal comum num primeiro momento mas também pode se tornar um dado sensível dependendo do lugar que ele que ele informa que eu estou então é um campo muito amplo muito amplo a gente tem muito ainda pra caminhar mas o bom a boa notícia é que de 2018 pra 2023 a gente já evoluiu bastante só que a caminhada é longa então a gente tem muita coisa ainda pra desbravar mas o importante é que a gente tá participando do início desse movimento e eu acho isso muito bom e a legislação ela deu diretrizes né e dentro dela tem provavelmente surgir vários campos dentro da legislação que dá a diretriz mas ela se acaba se especializando dentro da área porque realmente e além além do que é imagine nós investimos com tem muita coisa que é de consumo não então tá lá uma pessoa seja você advogado qualquer pessoa da sociedade que tá lá parada recebe ah eu queria comprar aquilo então isso mexe com a pessoa e você coloca o teu CPF de repente já vem então é uma coisa é uma coisa que se deve se fala até questões psicológicas emocionais de o pessoal que compra muito você tem questões que levam pro lado até psicológico do consumo exacerbado pra se sentir bem quer dizer nós estamos a gente fala sobre a questão jurídica mas tem N saídas que tem possibilidades aqui que devem ser respaldadas devem ser olhadas sim eles aproveitam se a gente não tiver realmente uma legislação que cobre posturas nessa questão do marketing pode acontecer da pessoa ela faz algumas pesquisas como você disse ela pode pesquisar alguns produtos e dar a partir daquela pesquisa o algoritmo já entende que ela está buscando determinada por exemplo viagens e aí começa a fazer anúncios e anúncios a situação ela é pega numa situação vulnerável e ela acaba fazendo o que ela não gostaria de fazer então qual que é a maior preocupação nessa busca de perfil comportamental que eles conseguem decifrar melhor o nosso perfil do que nós mesmos porque consegue fazer cruzamento de dados e fazem uma interpretação além parece que eu estou até falando de coisas mas assim além do que nós temos esse controle a gente perde o controle e são nesses momentos que a gente acaba sendo manipulados para fazer coisas que a gente não gostaria de fazer e esse tipo de controle a lei também traz sim e Juliana essa é a advocacia do presente e do futuro nós temos as questões processuais aqui que advogados vão interpelar na justiça vão debater na justiça as questões pontuais que os códigos processuais falam olha você tem que fazer assim assado o recurso é esse mas hoje extrapola muito mais do que as discussões que nós tínhamos porque o mundo está a gama de matérias hoje ela é muito maior então e matérias que outra hora não existiam nos códigos e nem nos códigos civis que permeavam isso daí então muitas matérias extrapolam até o que a gente discutia então a advocacia do futuro na verdade ela gira em torno de questões extremamente novas e essas questões novas vão desde o consumidor que está sentado ali e às vezes ele tem algum problema às vezes o consumidor ele se sente bem tem depressão e ele precisa comprar para se sentir bem imagina você ser inundado e aí as questões que estão no judiciário vamos ser ligados a isso porque pós pandemia principalmente questões são muito maiores que envolvem o emocional e aí você tem essa questão pô mas está escancarado como pegar uma pessoa que tem problema que não pode acumular dor é a mesma coisa que a alcoólatra deixar de um bar quer dizer tem essas questões aí muito que fazem parte do dia a dia em um novo mundo sim tem muita mudança para acontecer não só no âmbito de privacidade de proteção de dados mas a gente também já está evoluindo na questão da legislação que se refere à inteligência artificial tudo isso faz parte de uma mudança como eu vou repetir o que eu acabei de dizer a gente está fazendo parte de um processo de mudança e não só a gente o judiciário está fazendo parte você fala tanto em consumidores na questão de privacidade de proteção de dados mas os consumidores aí a gente tem que olhar o tipo por exemplo nós temos os consumidores mas nós também temos os funcionários os colaboradores que também são titulares e a proteção de dados dentro das empresas em relação àqueles dados tem que ser de uma outra forma então é uma análise geral então tem momentos que você é consumidor seu dado tem que ser tratado de uma forma outros momentos você pode ser funcionário ou prestador de serviços a partir do momento que você é uma pessoa física pessoa natural como a própria lei define o seu dado é protegido e aí você tem o direito de exigir da empresa de acordo com aquela classificação que você recebe e isso que a gente precisa trazer não é maturidade que eu digo é a consciência para os titulares para eles conseguirem se enxergar para poder cobrar é perfeito a sua colocação é perfeita é lógico eu bati um pouco em cima do consumidor mas nós estamos falando no todo da população inteira você tem desde o presidente da república até você tem você tem cada um tem um CPF cada um tem cada um é tributário cada um é um contribuinte cada um quer dizer é um funcionário é isso é aquilo quer dizer dentro da sociedade desempenha um papel e é factível de utilização de seus dados e a lei a legislação o que é importante é que a gente começa a divagar porque você tem inteligência artificial você tem toda uma cadeia que leva a esse sentido essa discussão mas nós estamos falando de uma legislação que traz diretrizes traz o sistema o órgão competente como se cobra sanções quer dizer enfim a legislação ela é completa o problema da legislação ela é nova num mundo novo e que vai gerar discussões e jurisprudência ou seja resultados decisões onde a gente vai começar a entender onde vai é um hiato até isso acontecer porque nós vamos aprendendo não só a legislação também como se educar por isso que esse tema é tão interessante aqui para te debater com certeza a jurisprudência está se formando hoje nós temos algumas métricas só que a gente tem que avaliar o que nós temos hoje porque pode ser que o que a gente tem hoje daqui até o final desse ano a gente já tenha havido uma uma modificação que é o esperado que tem que ser mas a gente tem que dançar vou até usar um clichê dançar conforme a música porque é por aí hoje a gente está numa determinada fase inclusive a nossa própria autoridade ela já está mudando a fase dela que agora ela vai entrar com uma fase mais ativa mais fiscalizadora e mais impositiva porque quando publicado a dosimetria a ideia é de que ela realmente atue de uma forma pedagógica porque infelizmente algumas empresas não precisam servir de exemplo mas é o esperado alguns tem que saber que realmente a lei ela é efetiva que as empresas elas precisam cumprir as suas regras e que a lei não como eu disse eu vou repetir mais uma vez outra situação ela não quer saber qual foi o dano que causou o titular ela quer saber quais são as medidas protetivas que a empresa está aplicando dentro de todo o seu de toda a sua estrutura para proteger os dados que estão no seu banco de dados e aí a gente vai ter que esperar para ver mas é como toda legislação que entra em assuntos de grandeza dessa grandeza legislação ambiental foi trazido Constituição de 88 a primeira legislação ambiental você me fala mas era de 78 quer dizer uma mundial a do Brasil tiveram ali uns bolsos mas só a Constituição de 88 que trouxe um paradigma para poder ter legislações ali complementares o sistema todo também o código consumidor a mesma coisa também ela engatinha mas depois ela se torna algo real importante e educativo para que a gente possa a nossa sociedade nos próximos gerações realmente dar importância e a proteção devida ao todo cidadão brasileiro então eu acho que por mais que possa ir ali desse momentinho de entendimento para onde nós vamos a partir do momento que ela começa a sedimentar eu acho que a educação também o próprio o próprio cidadão vai saber para onde ele vai ou não como ser protegido o tema é importante a Juliana vai voltar para a gente conversar porque isso vai criando braços como a diferença artificial vai aprendendo situações e vai surgindo situações eu quero agradecer a Juliana que além de estar na comissão está produzindo intelectualmente nesse tema já falamos sobre o livro o livro está indo super bem tem outros artigos vamos conversar bastante sobre esse tema ainda com certeza tem muito assunto ainda para a gente abordar e eu estou aqui só convidar que a gente volta obrigado Juliana pela presença tchau tchau